Eu vou lembrar as trazes teus Não sei por que a gente se perdeu Não sei por que a gente não se encontra mais Às vezes penso no meu ser Quanto tempo a gente não vai se ver Por que a gente não se encontrou mais Passa na minha cabeça De coisa assim a gente se vê Não sei se eu passo perto de abraço Não posso criar isso Passa na minha cabeça De coisa assim a gente se vê Não sei se eu passo perto de abraço Não posso criar isso Me arrumo pensando te ver Toda a saudade busca de você Eu paro pra sair pra te achar Aqueles que não tem igual Teu jeito de me sentir te andar Tá tudo igual só você não dá Passa na minha cabeça De coisa assim a gente se vê Não sei se eu passo perto de abraço Um passo por trás Um passo por trás Passa na minha cabeça Um monte de coisa Se a gente se vê Não sei se eu passo perto de abraço Um passo por trás Não sei se eu passo perto de abraço Uma coisa assim a gente se vê Seu amor, seu amor, seu amor 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 Eu penso nem te ver Eu vou ter certeza de busca de você E eu tô no carro Seu amor pra te achar Quero se mudar o bar Teu jeito que eu sei se te andar Contra o igual e só você mandar Onde você tá? 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 Você tá, você tá, sei Você tá, você sente Onde você tá, disse Você tá, eu te amo Uma última vez Só eu gostar Pra você, pra você, eu sinto te ver, eu sinto que te amo Você tá onde você tá, hoje você tá, hoje você tá Pra você, pra hoje você tá Pra você, pra você, pra você